Olha só, estudos apontam que áreas verdes podem reduzir a temperatura nas grandes cidades em até 5 graus Celsius. É muita coisa. Pois é, por isso ampliar a arborização da cidade é tão importante. Espaços como nós temos aqui o Parque do Cocó em Fortaleza são fundamentais para amenizar o clima, controlar a poluição e aumentar o bem-estar. Estamos na maior área verde de Fortaleza, o Parque do Cocó. Agora, em tempos de altas temperaturas, imagina a nossa capital sem ele. Nossa, impossível, não dá para imaginar. Até há pouco eu estava comentando isso com meus filhos, porque eu acho muito privilégio, né? A gente numa cidade imensa dessa, 2 milhões e 600 mil habitantes, a gente tem esse lugar, tem esse refrigério nesses dias muito quentes mesmo. Todos temos a consciência da importância de áreas arborizadas como esta para amenizar o calor em épocas mais quentes. Em meio às árvores, dá para sentir a diferença. Estudos concluíram que a temperatura chega a cair até 5 graus Celsius nestes ambientes. Nas grandes e pequenas cidades, o desafio é ampliar as áreas verdes. Não que todas tenham que ter um Parque do Cocó para chamar de seu, mas quanto mais árvores plantadas, mais a temperatura pode cair, sem falar na qualidade do ar, que melhora bastante. Para incentivar a arborização, o governo garantiu a produção desde 2017 de cerca de 1 milhão e 200 mil mudas para distribuir na capital e em municípios do interior. Esse projeto iniciou em 2017 como um projeto de governo e desde 2022 virou uma lei que deu origem a um programa de Estado. E temos diversas estratégias para essa melhoria da nossa flora e do nosso Estado do Ceará. Algumas delas, podemos citar, por exemplo, a produção de mudas desde 2017, já foram praticamente 1 milhão e 200 mil mudas produzidas, fornecidas à população, que vão subsidiar ações de arborização urbana, de educação ambiental e de reflorestamento. Para 2024, a previsão é que sejam produzidas quase 200 mil mudas. Em Fortaleza, programas da Prefeitura também ajudam a arborizar a cidade. De 2017 até agora, foram produzidas mais de 230 mil mudas, plantadas em diversas áreas da capital. Todas as obras da Prefeitura têm arborização. Nós temos também ações de plantio em áreas específicas da cidade, que acontecem especialmente na área chuvosa. Então, nós vamos intensificar nesse primeiro semestre de 2024. E temos os projetos também pontuais, como o Árvore na Minha Calçada, que é aquele projeto em que o cidadão entra em contato com a gente. Nós vamos lá na casa dele, na calçada, no quintal e fazemos o plantio de uma árvore. Temos também uma criança, uma árvore, onde todas as crianças que nascem na rede pública municipal são ofertadas uma árvore para aquela criança e para aquela mãe, para que a árvore possa acompanhar o crescimento daquela criança. Temos a distribuição de mudas, que acontece aos domingos, nas nossas ciclofaixas de lazer. Como também é possível que qualquer cidadão nos procure aqui na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente e levam a muda para plantar onde achar mais conveniente.